Hoje, eu vou fazer o teste do espelho com as minhas galinhas. É um teste de autoconsciência, mas vou fazer de uma forma diferente do habitual, pois para fazer o teste tradicional é necessário medicar o animal para ele dormir. E então você coloca marcações coloridas em pontos cegos que o animal não conseguiria ver sem o reflexo. Quando ele acorda, é colocado na frente de um espelho. Teoricamente, o animal que se reconhecia se tentaria remover as marcações. Muitas vezes isso funciona, mas é um teste um pouco falho, pois alguns animais apresentam desinteresse em remover as marcações. Estarei colocando o link de um artigo científico na descrição, sobre um teste do espelho feito com galos. Este teste foi feito de forma inovadora. Para o nosso teste do espelho, vamos nos basear no comportamento individual de cada galinha. A primeira galinha a ser testada é a Lisa. É uma galinha confiante. Anteriormente, testamos seu comportamento com galinhas novas. O resultado foi que quando ela as encontra, a Lisa se comporta de forma agressiva as atacando, para mostrar dominância, mesmo que a oponente seja maior que ela mesma. Agora vamos ver como ela reage ao espelho. Como podemos ver, ela não se comporta de forma agressiva. Na verdade, ela parece ignorar o espelho. Ela provavelmente se reconheceu no espelho. A segunda galinha a ser testada é a Rebeca, uma galinha tímida. Testamos anteriormente seu comportamento com galinhas novas. O resultado foi que ela sente medo e foge, mesmo que a outra galinha não apresente comportamento agressivo. Podemos observar que ela não foge e nem teme o seu reflexo. E assim como a Lisa, Rebeca parece não se importar com o reflexo, demonstrando que ela provavelmente se reconheceu no espelho. Infelizmente, não pude testar a Alice e o Rock, porque o espelho ficava muito pequeno para ele. Como o meu teste e o artigo na descrição mostram, que muitas galinhas e galos passam no teste do espelho. Isso demonstra que essas aves têm um alto nível de autoconsciência e são muito inteligentes. Teste que até mesmo cães e gatos não passam. Mas vale lembrar que uma minoria de galinhas não passam nesse teste, mas no geral elas se reconhecem. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado.